Suiga aí manha O seu perfil Marcelo as costão Marcelo as costão Marcelo as costão Marcelo o que? Eu não tô nem aí, tô afim de olhar Na popa da bunda 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 Vai vai subir que vem o que? Sua música Sua música Eu disse tá de chatinho De coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de chatinho De coladinho Tá bem safado, descaradinho Mas elas gostam de calçar Com o seu shortinho Muitos acham até bugar o seu perfil Mas elas gostam Elas gostam Elas aproveitam novinha Descem até o chão Vai o que? Eu não tô nem aí, tô afim de olhar Na popa da bunda Na popa da bunda Vem que vem, aumento o som Que é GT, tá legal Vem aqui pro CD O swing, vou meter CD Vem, vem, vem Vem, vem Seu lenga Reveio, reveio Pau